Uma determinação judicial estabeleceu um prazo de 90 dias para o município de Mossoró criar faixas livres para pedestres, devidamente identificadas e sinalizadas nas ruas do centro. Esse já é um assunto antigo na cidade. Agora, com a nova decisão da Justiça, a expectativa é que ambulantes, comerciantes e ocupantes irregulares e que usam o espaço, se enquadrem aí no regramento urbano. A sentença, obtida pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte no trâmite de uma ação civil pública, traz esperança para centenas de pessoas que desejam ver esse problema resolvido. É o caso da Marta Maia. Luta pela causa há alguns anos e sente na pele, todos os dias, as dificuldades de se locomover nas ruas da cidade e, principalmente, no centro. Todos os dias é uma batalha. Todos os dias a gente mata um leão por dia, ao amanhecer ou anoitecer. Porque eu comprei essa cadeira motorizada devido à minha síndrome, que é pós-pólio, que é a degeneração das minhas partes. O que não foi afetado, ele vai começar a afetar. Então, eu tenho como se fosse uma idade cronológica devido à doença, esse envelhecimento. Apesar de estar envelhecendo, mas eu também estou degenerando as outras partes do corpo. E há essa necessidade, fui buscar pela internet uma cadeira motorizada, que pudesse me dar esse conforto, que eu não me forçasse tanto, até porque eu sou andante e só, ao mesmo tempo, utilizo a cadeira de roda. O cansaço da vida, do dia a dia. Aí, de repente, me deparo no centro da cidade com toda essa dificuldade. Há muitos e muitos anos que eu venho lutando com o Fórum de Mulheres com Deficiência em busca da total acessibilidade. No curso do inquérito, a Promotoria de Justiça constatou que os vendedores ambulantes ocupam irregularmente os passeios públicos do centro, criando obstáculos para a passagem de pedestres e dificultando a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E não é difícil constatar esse problema. Até placas de publicidade são colocadas bem em cima das rampas de acesso à calçada. Agora, de acordo com a decisão, as faixas livres para pedestres deverão apresentar largura mínima conforme previsão contida em normas técnicas. No decorrer do processo, foram ventiladas ao menos duas opções para que o município de Mossoró escolhesse, sem prejuízo de outras, que, de igual forma, a tendência é o que se quer. Dá ao pedestre autonomia e segurança para fluir pela calçada sem nenhum obstáculo. As duas soluções seriam ou o alargamento da calçada, com a consequente diminuição da via de rolamento dos carros, ou então a remoção dos ambulantes para um outro local, como já se tentou fazer em outras gestões. De acordo com o Ministério Público, as calçadas constituem bens de uso comum do povo e, portanto, devem ter acesso irrestrito e desimpedido pelos pedestres, sem barreiras físicas constituídas por meio de barracas, camelôs, desníveis, obstáculos, veículos, mercadorias ou qualquer objeto em geral. E quando se fala em acessibilidade, são muitos os detalhes. Esta é uma das situações. A Marta atravessa a rua, aqui ela encontra uma rampa. Do outro lado da rua, já não tem rampa para ela subir com a sua cadeira. A rampa também precisa estar nivelada, é preciso ter espaço adequado. E só assim se consegue uma acessibilidade de verdade. Quero, mereço, preciso. Não é uma luta individual, é uma luta coletiva. Eu estou falando aqui da gestante, eu estou falando aqui do bebê que precisa do carrinho, eu estou falando da mobilidade reduzida e estou falando também pelos idosos. Ou pelos acidentados que também podem vir ao centro de muleta ou numa cadeira de roda. Então só sabe quem passa. Já a Prefeitura de Mossoró disse em nota que vem trabalhando para dar resolutividade à problemática através da construção de um camelódromo já previsto no programa Mossoró realiza, proposto pela gestão municipal e aprovado pela Câmara de Vereadores em 2022. Porém, enquanto o problema não é resolvido, o risco e as dificuldades diárias para as pessoas com deficiência só aumentam no centro da cidade. Pois é, a questão é que o camelódromo ainda vai ser construído e aí a justiça determinou que tem um prazo de 90 dias para a criação dessa faixa livre aí no centro. A Câmara de Vereadores em 2022. 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 A Câmara de Vereadores em 2022.